Salve, salve galera! Recordei agora, décimo terceiro dia, né? E hoje é o quarto dia de treino do Saitama. Tô todo quebrado. Tô com uma sensação no corpo pesada, assim, nos ombros, na lombar, no joelho. Mas acho que é questão de tirar umas horas de repouso. Tá tudo certo, né? Tudo bem que meu corpo já tá estagnado, porque é o quarto dia seguido de treino. Mas vamos ver se eu consigo fazer o treino hoje. Se comprometer muito a minha saúde, se eu ficar muito debilitado, eu paro. Mas se dá pra continuar, amanhã a gente faz de novo. Mas é isso, eu vou tomar meu café da manhã agora e ir pro meu treino de sparring. Eu vou tá compartilhando com vocês aí. Então é isso, vamos bater essa meta. Tô um pouquinho atrasado, vou tomar só o detox de frutas roxas, uma bananinha e partir pro treino. Já já eu tô mostrando pra vocês como é que vai ser meu treino. Vamos bater essa meta. Tô um pouquinho atrasado, vou tomar só o detox de frutas roxas, uma bananinha e partir pro treino de frutas roxas, uma bananinha e partir pro treino de frutas roxas, uma bananinha e partir pro treino de frutas roxas. Esse aí foi meu treino de sparring. Filmei o que eu podia, não deu pra filmar tudo. Agora eu vou fazer meu treino do Saitama. Partir pra cuidar esse caindo, fazer as flexões abdominal. E é isso aí, vou tá compartilhando o treino com vocês. Daqui a pouco eu tô espindo pra casa pra almoçar. É isso aí, vamos bater essa meta também. É isso aí, vamos bater. É isso aí, porra! Agora só o Correio 10KM. Bora lá. Não é só eu que tô morrendo, não. Todo dia é dia, não é, João? É isso aí. O moleque não tá jogando é Minecraft, ó. No Blocks. No Blocks. Primeira partida o treino tá paga. Agora só o Correio 10KM. Pessoal do meio-dia. Vai depois chegar em casa e bater no banco. Bora lá, vamos bater essa meta. Daquele jeitão. Já tô na rua aqui, comecei meu treino de corrida. Agora é só bater 10KM. Bora lá. Bateu 5KM. Só usando o meio-dia brabo. Mais ou menos tem um vagão pra refrescar aí, ó. Pega o riso. Brabão naquele motor. Só quero chegar em casa e almoçar, velho. Chegamos aqui na ex-casa da Dilma, conhecida como Palácio do Bozo. Chegamos aqui, ó. Será que a gente já chegou longe? Tem festa de Goiaba aqui, ó. Olha lá. Se eu tivesse tempo, eu parava pra fazer um monte. Olha que bacana, galera. Palácio da Unidade, o ladrão, o banderrinho, o que é o Correio? Bora, 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 bora. Tempo, uma, hora, oito, minutos, vinte e sete, segundos, distância, dez, quilômetros, ritmo médio, seis minutos e cinquenta segundos por quilômetro. O tempo não foi dos melhores, mas tá aí. Batida 10km, debaixo do sol do meio-dia. Quarto dia de Saitama apago. É isso aí. Vou ir pra casa agora, tomar um litrão d'água, tomar um banho e almoçar. Já já tô de volta. É nóis. Pra recuperar as energias depois desse treino pesadão, vários vegetais, cenoura, couve-flor, brócolis com frango desfiado. Bem low carb, bem proteico e bem saudável. Bora lá. Tirando o detalhe que meu queixo tá todo amassado de tanto murro que eu levei hoje, cada mastigada dói, mas tá saboroso. Lanche do décimo quarto dia, descansando aqui da minha corrida, descansando a mente também, dando uma jogadinha. Três castanhas do Pará e maçã. Massagem, eu tô descendo pro meu treino de jiu-jitsu e hoje eu não vou malhar a perna, vou dar um descanso porque eu tô correndo muito, muito essa semana e tô usando muitos membros inferiores, então vou dar um descanso, mas amanhã eu já tô voltando já com a musculação. É isso aí, vamos bater essa meta, família. Será que o treino de jiu-jitsu foi cancelado? Falta dez minutos pro treino, olha como é que eu tô, a situação. Tô tomou uma olhada. Mas bom que eu dou uma descansada a mais também, amanhã é o último dia pra fechar a semana com o Saitama. É isso, vou fazer meu jantar, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá aí a janta do décimo quarto dia, três ovos mexidos com chia, linhaça e tomate. Bem simplão. Me repousando aqui do treino de hoje, que hoje foi pesado, hoje foi pancada. E é até bom que eu não vá treinar mais hoje à noite pra descansar, pra fazer o treino do Saitama amanhã, porque jiu-jitsu, mano, jiu-jitsu é lesão pura. O cara fizer sem cuidado, jiu-jitsu, ele se machuca muito fácil. E eu que tô exigindo do meu corpo a semana inteira, tipo, tô em risco de lesão. Então, me resguardar, né? Isso aí, galera.